E agora eu estou fazendo uns ajustezinhos básicos, coisa bem básica, nada perigoso, faz parte, faz parte do trabalho. É gente, isso é teatro. E agora eu estou fazendo uns ajustezinhos básicos, e agora eu estou fazendo uns ajustezinhos básicos. Então, hoje terá também espetáculo do lado de cá, produções, olha que beleza. Bom, hoje, domingão, dia 13 de julho, nós vamos ter mais uma apresentação lá no Mais Shopping em Santo Amaro. Falei, São Bernardo, eu errei. Então, o que eu estou preparando aqui hoje? Olha que legal. A pintura do espelho. O que a gente está usando para isso? Uma mistura de tintas neon, que são fluorescentes. A base da luz negra, quando bate, ilumina. No caso, não vai dar para usar para esse shopping, porque ele é aberto. Mas fica aí para o futuro, né? Para os teatros e afins. A máscara, a gente que projetou, a gente que desenhou, modelou e esculpiu em látex, tá? Aí agora ela será toda pintadinha. Vamos lá? Estrada do espelho mágico, deixe o infinito espaço e venha para as trevas, eu te invoco. Mágico espelho meu, quem no mundo és mais bela do que eu? Branca de neve. O que? Eu vou acabar com ela. O que ela pensa que é? Deixa ela comer. Isso aí, pessoal. Agora no Shopping Mais, novamente. Agora com Branca de Neve. Bastante público. Olha que delícia. Vamos, vamos, vamos. Branca de Neve. Isso aí é o nosso projeto da Cuca, do nosso novo espetáculo, desenvolvida. Ficou bem bacana, uma mecânica diferente. É isso aí, esse acambaio agora, desenvolvendo novos personagens. Ficou bem bacana, uma mecânica diferente. Ficou bem bacana, uma mecânica diferente. Abre a boca para mostrar. Dá um 360. Cachorinha, vem aqui, cachorinha. Com um pouco de medo na Cuca. Viu, cachorinha? Viu, cachorinha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.